Após um pedido do Ministério Público do Rio Grande do Norte, o prefeito do município de São Rafael, no Oeste, Potiguar, foi afastado do cargo por não ter cumprido um termo de ajustamento de gestão. O repórter Rafael Lopes tem os detalhes. A decisão da Justiça ocorreu ontem e o prefeito Reno Marinho de Macedo Souza, do PRB, foi afastado da Prefeitura de São Rafael. Depois disso, o atual vice-prefeito, Carlos Magno Figueiredo da Silva, mais conhecido como Maguinho, já teve sua posse decretada para logo mais às 8 horas da noite de hoje. A determinação da Justiça levou em consideração o não cumprimento por parte do prefeito de um termo de ajustamento de gestão firmado anteriormente para nomeação de servidores municipais aprovados em concurso público. Ainda de acordo com a decisão, a atual administração do município de São Rafael descumpriu inúmeros prazos previamente estabelecidos e, ainda por cima, após a última fiscalização do Ministério Público, foram encontrados vários funcionários temporários trabalhando em órgãos da cidade. Rafael Lopes, para o TVU Notícias. Obrigado.